Qual é a importância de manter um cérebro saudável, com saúde? Eu vou falar pra você nesse vídeo o motivo, o porquê que você deve manter o seu cérebro saudável. Principalmente usando alimentos que ajudam você a ter um cérebro potente. Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata, aqui do canal Indústria da Saúde do Brasil, e também nutrição, alimentos e cia. Você sabe que o cérebro é composto principalmente por duas células principais, que é, na verdade, os neurônios, que são as células nervosas, e também as células gliais, ok? Essas duas são as importantes do cérebro. O teu cérebro é responsável por todo o seu sistema nervoso. Na verdade, o seu cérebro é o sistema nervoso, são células nervosas. Pra que é que essas células, elas são usadas? O que elas têm de especial? As células nervosas, elas transmitem impulsos elétricos pra todo o seu corpo. Os nervos, as células nervosas, elas são especiais pra os impulsos elétricos, tá? A gente tem outras células no nosso corpo que funcionam a partir de substâncias químicas formadas no nosso corpo. Mas os neurônios, eles transmitem eletricidade. E isso é muito interessante, porque todo mundo já deve ter presenciado aquela coisa estranha de bater o cotovelo em algum lugar e parecer que você tá levando um choque aí de 110 ou 220 volts, né? Parece que você teve aquele choque maluco. Sim, porque os seus nervos, eles transmitem impulsos elétricos. O seu corpo, ele trabalha com eletricidade e também com substâncias químicas. Pra você ter uma noção, um neurônio que começa aqui no seu cérebro, ele tem ramificações que podem chegar até o dedão do seu pé. Você precisa mexer o seu pé, mexer o dedo do seu pé. E isso é feito a partir de células nervosas. O nervo, então, o nervo, ele se estende desde o seu cérebro até a sua espinha, tá? Aqui a nossa espinha dorsal aqui atrás. E depois ele se emenda e vai até o dedão do pé. Isso é só pra você ter uma noção de como é que funciona a coisa. E o interessante é que os neurônios, pra eles se conectarem um com o outro, eles não encostam uma célula nervosa na outra. Eles simplesmente ficam emparelhados, mas não encostam um no outro. E a transmissão do impulso elétrico é feita pelos neurotransmissores. Provavelmente você já deva ter ouvido falar sobre neurotransmissores. Adrenalina, noradrenalina, epinefrina, GABA, acetilcolina, serotonina. Todos esses são neurotransmissores que trabalham nesse sentido, de transmissão de impulsos elétricos de um neurônio para o outro. Aqui nas sinapses dos neurônios. Interessante, não é? Pois é. Então quando tu pensa em mexer o dedo da sua mão, igual eu estou fazendo aqui, existe um comando no seu cérebro e o impulso elétrico é transmitido até aqui e você faz esse movimento. Esse é um movimento voluntário. Você faz esse movimento a hora que você quiser. Agora, existe o sistema nervoso autônomo, que é aquele que não precisa da sua ordem para ele emitir impulsos elétricos. Por exemplo, para bater o coração. As batidas do coração são impulsos elétricos, através dos neurônios dos nervos, das células nervosas. Mas você não precisa fazer o movimento, você não precisa fazer com que o movimento aconteça como o seu dedo. Isso acontece autonomicamente, ou seja, é uma coisa involuntária. Sempre vai acontecer a batida do coração. Você parar, você morre. E existem outros órgãos do nosso corpo que também são dessa maneira, principalmente as glândulas, né? Algumas glândulas endócrinas recebem esses impulsos elétricos sem você pedir para que isso aconteça. Sistema nervoso autônomo. Ele trabalha sem a sua permissão. Então, ele está trabalhando. O sistema nervoso, ele é muito importante. É um dos mais importantes do corpo. Você pode pensar no sistema elétrico da sua casa, tá? Ele distribui eletricidade por todos os cômodos, né? Da sua casa. E assim é no nosso corpo. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, eles se ajustam para fazer a transmissão de impulsos elétricos para você realizar as atividades do dia a dia. Inclusive, para mexer músculo. Tem muitos nervos ali entre os músculos que fazem essa transmissão elétrica. Muito importante, então, você manter esse sistema com saúde. Por exemplo, nós temos as neuropatias, que são as doenças do sistema nervoso. Neuropatia periférica são aquelas doenças que acometem os nervos periféricos. É o sistema elétrico periférico. Isso pode acontecer por vários problemas. Desde a deficiência de nutrientes, de minerais, de vitaminas, e alimentação, e muitas outras coisas. Drogas também. O estresse vai atrapalhar também essa coisa. Então, por isso, você deve manter o seu sistema neuronal, as células nervosas, com saúde. E para isso, você precisa ter uma alimentação boa. Para isso, você tem que ingerir alimentos que tenham substâncias que vão ajudar o seu cérebro. Se você não está fazendo isso, você tem que suplementar esses nutrientes. Por exemplo, o ômega 3, que é uma gordura, é muito importante para o cérebro. A serotonina, que é um neurotransmissor, é importantíssima para as células neuronais, para as células nervosas. E a serotonina, ela é confeccionada a partir, por exemplo, do aminoácido triptofano. Se você tem uma ingestão de triptofano baixa, você vai ter problema com a serotonina. Vai ficar nervoso, vai ficar depressivo, e muitas outras coisas. Então, é muito importante você manter a saúde do seu cérebro. Existem várias possibilidades para você fazer isso. E para você aprender profundamente todos esses conhecimentos, que eu estou apresentando assim um brief para você aqui, somente uma palinha, você pode fazer um curso de naturopatia clínica avançado. Nesse curso, você vai aprender a usar os nutrientes, a usar as vitaminas, os minerais, os olíquos elementos, as plantas medicinais, para prover uma boa saúde para o seu cérebro, para as suas células nervosas. Esse curso, ele é totalmente online, são dois anos, tá? No final desses dois anos, você vai receber o seu certificado de conclusão, emitido por uma faculdade de nível superior. E você pode trabalhar na área das terapias naturais, usando procedimentos naturais, tendo a sua clínica, o seu próprio estabelecimento, onde você vai atender os seus clientes e pacientes. Você pode ter a sua loja de produtos naturais, onde você vai vender os seus suplementos, as ervas medicinais. Esse curso, ele tem mais de 1.800 horas a aula. E é muito interessante para você que gosta de conhecimento e quer aprender profundamente sobre o corpo humano, sobre a fisiologia, sobre a neurociência. Se você ficou interessado em fazer um curso como esse, adquirir conhecimentos incríveis, você vai ligar aqui no telefone, que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o doutor João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes o seu curso. Aproveite que você está em casa sem fazer muita coisa, use o seu dinheiro para você ter uma profissão de sucesso em um futuro bem próximo, são apenas dois anos. Você pode fazer isso aí do conforto do seu lar, porque as aulas são todas online e ao vivo, tá? Você vai interagir com os seus colegas de classe, com os alunos dentro da classe virtual, e isso é muito importante. Você terá um aprendizado muito grande, principalmente a respeito da fisiologia humana, como é que funciona o corpo humano, e como prevenir e tratar várias doenças. Tenha um conhecimento profundo sobre terapias alternativas, complementares, podendo usar todas essas terapias, todas essas técnicas em seus clientes pacientes.